Música Olá, esse é o Minuto LFTV e você confere agora as notícias que se destacaram durante a semana aqui em Lauro de Freitas com uma denúncia de uma munícipe sobre o atendimento e a estrutura precária de um dos principais equipamentos da saúde aqui no município, o Nelson Barros. Além disso, fomos conversar com o diretor comercial do Parque Shopping Bahia, um dos maiores empreendimentos do Brasil que vai inaugurar aqui em Lauro de Freitas. E fomos para saber mais detalhes sobre a inauguração. Quem quer tirar a carteira de habilitação enfrentará menos burocracia, tudo isso por conta da nova resolução do CONTRAN. Entre as novidades está a não obrigatoriedade do simulador. Além disso, tivemos os moradores de Praia de Ipitanga, cansados com a constante falta de água no bairro. Eles denunciaram a nossa equipe esse e outros problemas. Para assistir essas e outras matérias, basta acessar lftv.com.br ou nos seguir no Instagram, que é arroba lftvoficial. Se você tem algum problema na sua rua e quer denunciar para a gente, manda pelo nosso WhatsApp, pelo número 992301642. Bom fim de semana para você e até a próxima. Tchau, tchau!